olá você está no canal navegador tv sejam bem vindos agora vamos ver os processos a consumo de memória já está vendo que está em 383 e nos processos está 29 ok espaço em disco está consumindo 4 gigas espaço de disco usado beleza propriedades aqui ó um giga da pessoal um giga e 31 né se você usa tal usando ssd outra coisa que não seja hd desmarca essa opção que isso vai ter mais desempenho certo clica shift mas mas botou direito do mouse você vem aqui mudou para energia para alto desempenho vai dar mais desempenho ou você pode estar escolhendo em opções de energia certo aqui você clicar em limpar memória ele vai diminuir tá certo os processos tá bom agora vamos ver as atualizações certo as atualizações dessa iso exibindo atualizações agora vamos em atualizações 29 de maio de dois mil e 23 tá então atualização recente tá a versão da univer certinho o in ver o in ver é aqui ó é só 16 07 14 mil 393 é a build e a atualização é 57 17 versão 16 07 2016 Windows é 10 home tá essa é a versão atualizada tá então observa que aqui desempenho está em 300 megabytes você clica aqui limpa memória ele vai dar uma reduzida aí beleza vai dar uma sub tá vendo reduziu para 241 em consumo de memória tá certo pessoal agora vamos ver os temas tá se você precisar de algo mais temos aqui essa pasta que tem navegador tá tem um software que faz a limpeza de arquivos temporários tá certo temos aqui para descompactar certinho e o melhor se você tiver usando o ed o ed ele não vai estar consumindo em segundo plano geralmente o ed fica bem aqui né em segundo plano aberto ele não vai ficar quando você fechar geralmente quando você fecha o navegador ele fica em segundo plano então no caso do ed não vai ficar pode fazer o teste beleza que com certeza ele não vai ficar em segundo plano tá bom então a gente vem aqui em temas são esses que temos aqui disponíveis tá depois que você atualizar os drives ele vai estar em outro um aspecto melhor tá pessoal aqui são esse é o tema que tem mas temos aqui também se você clicar com o botão esquerdo uma propriedade você vai encontrar a aparência essa esse software né e você pode estar aqui é mudando se você você for mudar aqui ó colocar em transparente beleza aplicando você vai observar aqui não vai acontecer nada mexendo por aqui ó tá vendo já aconteceu nisso daqui mas aqui não aconteceu então você tem que vir aqui mudar para essa opção ou para essa opção você escolhe uma opção menos essa peça daqui não muda ela é dark definitivo você aplica e observa que a barra já foi alterada tá bom pessoal aí você busca o ícone mudou né então você vem aqui muda o ícone também para o ícone do windows 11 tá e você pode escolher qualquer ícone aqui tá certo e mexendo aqui com certeza você vai ter um resultado aí diferente tá você observa que desmarcou aqui aí voltou porque tava porque eu cliquei sem querer tá mas você volta volta lá vem aqui tá aplica dá ok e ele vai voltar para cá tá você vem aplica de novo e ele vai ficar daquele jeito tá bom então esse é o nosso vídeo pessoal quero agradecer mais uma vez o carinho da audiência tá bom pessoal lembrando que os ícones são do windows 11 tá ícone e aqui é só funções básicas tá você quiser uma versão mais completa lá no lá na lá na no no grupo do windows light do gredsunima você vai encontrar uma versão mais completa tá bom pessoal então você observa aí né os arquivos aqui acesso rápido né os ícones são aqueles ícones do windows 11 tá bom pessoal